Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é o vídeo de receitinha, isso mesmo, quando eu coloco o avental é porque vem coisa boa por aí, então fiquem ligadinhos pra vocês não perderem nada. E pra entrar nesse clima natalino que particularmente eu amo e pra quem me conhece sabe que eu amo mesmo, eu enfeitei aqui esse nosso cantinho onde vocês sempre me acompanham quando eu estou fazendo uma receitinha. E vocês vão me perguntar... Mãe, mas receitinha do Natal, receitinha de novo de ano, ela tá fazendo o ponto de que não recebe visita em casa no final do ano e a casa fica cheia. E o povo, eu tenho certeza que se for igual aqui em casa, igual na minha família, o povo gosta de comer e se deixar toda hora. E eu tenho certeza que o pão de queijo que vocês vão aprender aqui, o povo vai amar e vai pedir bis. O que é pedir bis? Vai querer mais. E o melhor desse pão de queijo que eu trouxe pra vocês, que tá cheio de diquinhas, é que ele é super econômico, mais econômico do que aquele pacotinho que a gente compra no supermercado. Uma porque você não precisa assar tudo, você pode congelar e o dia que você sentir vontade você descongela, ó aí, já vindo as diquinhas. E faz pra vocês comerem. Já eu sei ou imagino que se você receber visita, tenho certeza que não vai sobrar um pão de queijo. Principalmente pra aquele pão de queijo que eu trouxe diferentão pra vocês também, que é aquele famoso Romeu e Julieta. Me fala se queijo não combina com goiabá. Eu amo e com certeza combina, a não ser que você não goste, mas é algo particular de você. Mas tenho certeza que alguém da sua família com certeza vai amar. E como eu falei pra vocês, é uma receitinha super acessível porque vocês vão ver pelos ingredientes. É rapidinho de você comprar ali, ó, com os ingredientes bem baratinhos e dá pra vocês fazer. Eu vou fazer uma quantidade de porção, mas se vocês quiserem fazer bastante, bastante, aí vocês dobram, né, cada porção que eu vou mostrar, cada ingrediente que eu vou mostrar pra vocês. Só que essa receitinha que eu já tô trazendo, essa quantidade que eu tô trazendo pra vocês, já, tipo assim, já rende bastante, já dá bastante pão de queijo. Por isso que eu falo, se você vai fazer no seu dia a dia, porque pão de queijo serve pra todo ano, né, não só no final do ano, né, que a gente tá nesse clima de Natal e é uma delícia. Mas dá pra vocês congelarem e falar, ah, sentir vontade de comer pão de queijo. Eu fiz, tá lá no congelador, tira um pouquinho ali, deixa sair um pouquinho do gelo, ou você assa no forno, ou você esquenta no micro-ondas. E eu vou explicar porquê, porque aí já vem a primeira dica antes da gente começar os ingredientes, pra depois a gente não se embananar. A dica que eu falo. Vocês terminaram de fazer o pão de queijo? Se vocês preferirem não assar, então o que vocês fazem? Deixem na forma, coloquem no congelador, por quê? Se vocês colocarem o bolinho na hora que vocês terminaram de fazer, o pãozinho, e colocar no saquinho, um vai grudar no outro, aí vai ficar feio. Então vocês pegam, colocam no congelador, a hora que o bolinho ficou durinho, aí vocês passam um pacotinho e deixa congelar. Mas aqui em casa eu prefiro fazer o quê? Que é bem mais rápido do que depois eu descongelar e pôr no forno, eu tenho que esperar. Eu pego, faço todos os meus pães de queijo, coloco no forno e aquela quantidade que eu não for comer, eu pego, guardo no saquinho e coloco no congelador. Quando eu quiser comer, eu tiro alguns minutinhos antes, uma meia hora antes, deixo sair o gelo e coloco no micro-ondas. É bem mais rapidinho e você não precisa esperar em torno de 20 a 30 minutos dentro do forno. Então já pega essa dica de Natal, já pega essa dica que eu tenho certeza que vocês gostaram. Mas sem enrolação, vamos pra receitinha e já vai deixando o seu like se vocês estiverem gostando de tudo que eu estou falando e eu peço que vocês façam parte desse crescimento do meu canal e que a gente se torne uma grande família da Mariana Má. Porque vocês podem ver que eu estou no processo de crescimento e eu quero que logo, logo, que é a minha meta, que eu bato os mil inscritos e as quatro mil horas assistidas. E se você tiver aqui, você vai estar fazendo parte de tudo isso com certos ingredientes, né? Que é o mais importante. Vamos saber como que faz esse pão bem gostoso. E vai render tanto o pão de queijo tradicional, quanto o pão de queijo com goiabada. Vai depender se vocês querem fazer mais com goiabada ou tudo com goiabada ou mais tradicional ou tudo tradicional. E pra começar, aqui tem 100ml de água, aqui 100ml de leite, 2 ovos, aqui tem 3 quartos de óleo, um saquinho de parmesão ralado, ó. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar outro tipo de queijo também, é que eu vou usar o parmesão. Ele tem um sabor mais forte, então o gostinho do pão de queijo fica mais gostoso ainda. E vocês podem acrescentar junto com o parmesão a mussarela também, se vocês quiserem mais queijo. Aqui tem um saquinho de polvilho azedo, eu prefiro o azedo, mas pode ser o doce também. Esse saquinho, então a gente vai fazer todo ele, né, tudo. E tem meia colherzinha de chá de sal. Eu vou colocar essa quantidade, mas depois eu vou provar pra ver se tá sem sal. Se tiver sem sal, aí a gente vai acrescentando a gosto. E vocês provem aí também. Aqui é a goiabada. É claro que a gente não vai usar tudo, mas eu vou picar. A hora que a gente for começar a acrescentar a goiabada, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o corte pra vocês fazerem aí. Na receitinha, a gente vai acrescentar o óleo, o leite, tudo junto. E a água. Por que a gente vai colocar no canecão? Porque a gente vai esquentar, vai esperar ferver. A hora que vocês verem que tá bem fervidinho, a gente vai escaldar o polvilho. O que a gente quer? Escaldar pra que ela vire uma massa com goma, né? Ative a goma do polvilho. Agora a gente vai começar com os ingredientes secos, né? No caso, a farinha, o polvilho. Coloquei mais uma colherzinha de chá, né? Meia colherzinha de chá de sal. E já serveu aqui, ó, a nossa misturinha. Então, eu vou escaldar a massa. A gente vai ter que acrescentar o que? A mão. Isso mesmo. A gente vai começar a mexer com a mão. Tenho os ovos ainda pra adicionar, mas eu tô mexendo um pouco pra não cozinhar o ovo. Se eu tivesse colocado o ovo e jogado a água em cima, ele ia cozinhar. Então, eu tô misturando um pouco pra mim adicionar o ovo e começar a mexer com a mão. Vou adicionar os ovos agora. Tá bem quente. Então, prepara a sua mão aí, né? Porque tem que aproveitar que ela tá quentinha pra goma ficar bem bonitinha, pra massa ficar bem bonita, bem lisinha. E ela vai formar o bolinho certinho, ó. Que lindo. Aí, eu vou cortar a goiabada e já volto aqui. Cortei a goiabada, passei farinha nela, porque ela fica muito grudenta, a goiabada. Principalmente porque tá muito calor, fica mais fácil de derreter. Então, passei farinha, porque ela fica bem soltinha pra não ficar muito melecado a hora de vocês fazer o bolinho e aí meleca a mão de goiabada. Então, fica essa diquinha bem fácil pra vocês, que vai facilitar a vida de vocês pra não melecar tanto. Aqui, eu cortei, assim, três fatias de goiabada e cortei nessa espessura, ó. Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem. E eu vou fazer o pãozinho em torno de 20 gramas. Eu tenho a balancinha, eu vou pesar. Mas, se vocês tiverem, não tem problema. Por quê? Vocês vão pegando a quantidade, mais ou menos, que vocês verem que tá um igual ao outro. E eu vou fazer em torno de 20 gramas. Mas, se vocês quiserem fazer maior, não tem problema. Se vocês quiserem também adquirir a balancinha, aí depois eu deixo na descrição do vídeo, porque quebra muito o galho. Se vocês quiserem até mesmo vender, porque é uma forma de vocês fazerem uma renda extra de vender esse pãozinho de queijo ou tradicional ou de goiabada e tem de outros sabores que eu posso estar trazendo em outro vídeo pra vocês também. Tem vários tipos de sabores que dá pra vocês fazerem. Peguei a forma aqui, ó. Não precisa untar, tá bom? Porque como tem o óleo da massa, o queijo, não vai grudar o seu pãozinho de queijo. Então, eu vou começar a fazer as bolinhas e vocês vão acompanhar. E aqui o pãozinho. E vou colocar a goiabada dentro e vou começar a fechar ele, ó. Fecha assim mesmo com a mão e depois vocês vão fazendo o bolinho, né? Fecha bem pra não correr o risco da goiabada vazar o primeiro pãozinho de queijo de goiabada. Finalizei de fazer as bolinhas. Daqui pra cima é de goiabada, daqui pra baixo é o tradicional. Ao total, rendeu 51 pão de queijo. Então, eu falei pra vocês que dá bastante. Deu 25 com goiabada e 26 tradicional. Eu vou levar pro forno a hora que tiver bem douradinho. Eu vou deixar assando em 180 graus ou até 200 graus. Aí vai depender, igual que eu falei, da temperatura do forno de vocês. se vê que tá muito forte, diminui. Principalmente no finalzinho, né? Que tá terminando de assar. Ficou pronto o nosso pão de queijo. Vocês nem imaginam o cheiro que está a casa, né? Como vocês viram, deu bastante pãozinho de queijo. Olha, chega de pertinho. Se vocês quiserem congelar antes, vocês congelam ou se não, congela agora, depois que tá feito. E aí vocês colocam... Espera só ensinar um pouquinho, né? Pra não colocar no saquinho e acabar derretendo o saquinho, que tá bem quente. E eu vou abrir aqui, ó, o de goiabada pra vocês verem. Ficou muito, muito gostoso. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha que gostosura. Ficou muito bom. E eu já estou aguando, né? Confesso que já roubei um pãozinho que eu tava com muita vontade com o cheiro que tá sensacional. chega bem pertinho. E deu bastante, como vocês viram. Eu vou tá congelando alguns, né? Pra comer assim, de petisco. Quando dá vontade de comer alguma coisinha diferente. então eu vou congelar uma parte e eu deixei de um lado o normal, né? O tradicional e de outro lado de goiabada. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha maravilhosa que eu fiz pra vocês. Deixa aí no comentário o que vocês querem mais sobre receitinhas, sobre dicas, né? De receitinha pra facilitar mais. Eu já vou me despedir de vocês com essa belazura aqui, né? Porque eu não tenho mais o que falar. Tem o que? só que comer, fazer um cafezinho, comer um pãozinho de queijo é um pãozinho e comer um pãozinho de queijo é tudo de bom. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu amei trazer essa receitinha pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto